E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo e tem promoção de Horizon Zero Dawn. Vamos conferir? Bora! Pra você que ainda não jogou Horizon, ele está na promoção. Na Playstation Store está saindo por R$ 49,75 a edição Complete Edition. E se você quiser, você pode comprar também a expansão The Frozen Wild, que está saindo por R$ 15,45. No total vai sair por R$ 65,20 o jogo completo com a DLC. É só aproveitar, eu vou deixar o link na descrição. Já aqui na Grim & Game, a versão Complete Edition está saindo por R$ 85,00. E essa edição já vem com a DLC The Frozen Wild. Então tem uma diferença ali de preço, mas pra quem gosta da qualidade do PC, é a hora de aproveitar. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. De todo o povo brasileiro. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto